Oi pessoal, meu nome é Romero, da Tapiocaria Pernambucana, sou muito macho, lá no Nordeste o que tem é homem macho e nós vamos realizar um curso para ensinar os homens a lidar com as mulheres, porque lá no Nordeste quem manda na casa é o homem, entendeu? A gente que dá as ordens, a gente que diz do jeito que a gente quer, então vai ter um curso aqui na Tapiocaria, sexta-feira, às 17 horas, para ensinar a vocês, banda de caba frouxo, como é que mandam nas mulheres, entendeu? Porque o povo daqui não sabe, os homens daqui é todos frouxos, não sabem mandar nas mulheres e lá no Nordeste a gente manda nas mulheres e desbanda, a gente dá a ordem e elas cumprem, entendeu? Então o curso vai ser aqui na Tapiocaria... Mas é curso de que, meu amor? Hã? Curso de que? Curso de crochê, tricô, como o caba pode ajudar a esposa em casa, fazendo uma faxina, curso de como o caba deve se comportar perto da esposa, a esposa falou, a gente se aquece, entendeu? A todos que o curso para macho está cancelado até segunda ordem, por um motivo, por um motivo de força maior está cancelado, viu? Parem de ficar perguntando quando vai ser a primeira aula, porque está cancelado por motivo de força maior, bem maior, cancelado.